Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falado 76BR. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma quest de PvP secreta que tem no jogo. Alguns de vocês podem ter lidado com ela, mas não estavam entendendo o que tinha acontecido. E a gente vai estar falando rapidamente sobre ela aqui nesse vídeo, mas por questão de curiosidade. E também dando uma contra-indicação sobre ela, beleza? Então vamos embora. Beleza, nesse vídeo a gente vai falar sobre a quest Caçador-Caça ou Caça-Caçador. Uma espécie de quest opcional secreta aí, mas na verdade não tão secreta assim, né? Se você já teve a curiosidade de ver todas as rádios do Pipiboy, todas as rádios que o Pipiboy transmite, você deve ter visto uma estação Caçador-Caça, que não tem definitivamente nenhuma descrição sobre, tá? Quando você sintoniza na rádio, você inicia uma busca automática por outros jogadores também sintonizados nessa estação. E quando a quantidade de players atinge 4, tá? O jogo inicia uma contagem de preparação para uma quest que vai se iniciar e o PvP começar, ok? Então como é que funciona, né? Você vai receber dois alvos aí, dois participantes aí da quest pra matar, ok? Então você deve caçar e matá-los eles, e quando apenas dois jogadores sobrarem, você e o outro jogador, se tiver algum ainda vivo, vocês vão ter que caçar um ao outro até que um morra. É bem simples mesmo. Antes de começar a quest, é possível dar fast travel para os participantes normalmente, tá? Como se não fosse começar um PvP daqui a pouco. Mas quando a quest se inicia, os marcadores do jogo dos participantes vão sumir, tá? Em um círculo no local vai indicar a posição geral de uma caça que você esteja atrás, tá? E a mesma coisa faz para os outros caçadores, tá? O fast travel não fica desabilitado, então você consegue utilizar ele normalmente. Talvez se você for muito cagão e quiser ficar fugindo, tá aí uma opção. Mas é, então cada um vai da sua forma de lutar. Para encontrar a sua caça, você pode utilizar o barulho de aproximação que o PvP vai transmitir. Quanto mais perto da sua caça, mais rápido ele vai apitar, quanto mais longe, mais devagar. Mas você não é capaz de matar quem não é o seu alvo, tá? E se você não for alvo de um a outro participante, ele também não vai conseguir te matar, tá? Agora algumas observações, né? Não adianta ficar em modo pacifista, ele é completamente desabilitado contra os participantes da quest, ok? Contra as suas caças. Você também pode abandonar a participação. Se você estiver desesperado, acabou de descobrir que é um PvP e não quer participar disso, você pode abandonar tranquilamente ao selecionar a opção rejeitar a missão no Pipiboy, tá? Você se sintonizou sem querer o que já aconteceu comigo uma vez. Eu fui adiante e acabei morrendo e perdendo minha sucata. Você pode evitar isso saindo da quest, tem como rejeitar essa quest, tá? E como eu falei, quando o jogador morre, ele dropa a sucata tranquilamente, tá? Não tem essa de que é evento ou quest, não. Você dropa a sucata tranquilamente. E quando você morre, tá? Vamos supor que você morra aí no evento, você também falha. Você falha a missão e perde. E acabou. Você sai da missão mesmo. Quando o jogador ganha a partida em compensação, ele completa a missão com sucesso, mas não ganha absolutamente nada, tá? Caps, XP. Na wiki dizia que você ganhava 30 de XP ou 30 caps e 300 de XP, algo assim, mas não ganha nada, tá? A gente testou isso aí algumas vezes e não ganhou absolutamente nada, ok? Agora eu vou dar uma contraindicação aqui, pra gente finalizar o vídeo, que tenha cuidado e não participe dessa quest. Meu Deus, nerds, por que não participe? Eu gosto de PVP. Tá, olha, é imensamente contraindicado que você participe desse PVP, porque em nossos testes, várias e várias vezes que a gente testou, o PVP continuou ativo entre jogadores de forma definitiva, simplesmente não saia do PVP. Não adiantava morrer, não adiantava matar, não adiantava respawnar longe, não adiantava respawnar, ignorar. Tipo, você quando morre, às vezes pode simplesmente ignorar o PVP e continuar sua vida e não iniciar o PVP. Mesmo que você esteja em modo pacifista, o PVP continuou ativo entre você e um outro participante do evento. Isso aconteceu várias vezes, nas vezes que a gente testou. Então, caso você não queira que esse bug ocorra com você, sugiro que você não participe desse evento, tá? Mas caso aconteça, você participou e aconteceu, é só sair do servidor e voltar, que aí tá tranquilo. Aí sai esse status aí de PVP infinito, ok? Lembra, tomando bastante cuidado que se isso acontece, tem uma pessoa mal intencionada, ela pode ir lá no seu camp e destruir tudo que você tem. E também pode ficar te matando várias e várias vezes infinitamente, então não é interessante, tá? Então, basicamente isso, esse vídeo é mais uma questão de curiosidade, tá? Evite entrar nessa rádio, não sintonize na rádio Caçador Caça ou sintonize nessa estação caso você esteja curioso pelo PVP, tá? Mas é pouco provável que outros jogadores entrem também nessa estação. De vez em quando você vê uma pessoa ou outra entrando, mas geralmente é só pra ver o que que acontece. Tá aí o que que acontece, tá bom? Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Um abraço aí pra todos vocês e curiosidades de falar do 76, mais em breve.